Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues e estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama E o programa de hoje é mais um da nossa parceria entre Ruídos e o Conecta Música e Mercado Que nesse ano está unindo os criativos da música para falar sobre composição, criação e produção E uniu a gente com a convidada de hoje que é a cantora, compositora e produtora Samlis Tudo bom? Oi Flávio, oi Todd, obrigada pelo convite, por participar aqui do Ruído, obrigada mesmo E eu queria abrir nosso papo falando do seu trabalho mais recente, o single Irmã Que foi lançado em agosto de 2020 pelo selo Urtiga A faixa tem a produção e mixagem do Matheus Estrela e conta também com o baixista Léo Chaves e com o guitarrista Matheus Silva Samlis, você já disse em outras entrevistas que essa faixa tem um caráter muito autobiográfico, muito emocional E fala de um momento delicado que você passou Mas dentro dessa dor você traz também, pelo menos na minha interpretação da música Um elemento muito forte de sororidade, seja pelo próprio título da música, na irmã Ou seja por frases como Pois quem é luz sempre se vê em outra mulher Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse processo de criação dela Dessa alquimia que transmuta dores, experiências e mensagens dentro da sua obra E a importância de trazer esse tema, num momento tão conturbado da nossa história Onde a gente precisa, infelizmente, ainda lembrar as pessoas que, por exemplo, estupro culposo não existe Fala um pouquinho pra gente Ela foi feita uns dois anos atrás Realmente depois de um processo bastante conturbado E os processos conturbados, eles têm essa coisa, essa vantagem pra mim Que é que é matéria-prima pra gente fazer as coisas, né Fazer a terapia, falar a respeito, escrever Então ela saiu bem rapidinho Mas eu dei uma demorada pra produzir ela, pra levantá-la, né E ela que fala, ela sobre essa questão da sororidade, sim Mas, na verdade, serve pra todo mundo, né Porque, na verdade, também é uma autocrítica É uma crítica a um sistema opressor, a uma pessoa E que você também pode fazer parte dele ou já fez, sabe É uma coisa que eu também me pergunto nela Quem é irmã? Quem é? Sou eu? Não sei Às vezes, posso não ter sido Então é um questionamento sobre as nossas sombras Basicamente, a música fala sobre isso E também abarca a questão da sororidade Enfim, é uma discussão bem interessante E pra mim também é uma autoanálise Eu acho que ela tem esse lance E o lançamento dessa faixa vem acompanhado de um videoclipe Dirigido por você e pelo Benny Wall Benny Pegando esse gancho, você parece ter uma relação muito íntima, né Com essa parte audiovisual do seu trabalho Eu mesmo assisti alguns dos seus clipes E dá pra ver que tem um cuidado muito bacana na concepção Na fotografia, né Não é toa que você também tem uma parceria com a cineasta Adriana Oliveira Que assina, inclusive, a edição de Irmã Eu queria que você falasse um pouquinho de como é pra você transformar suas canções Em obras audiovisuais E como foi o trabalho com o Irmã, né Um clipe super intimista, gravado no meio da pandemia Conta pra gente um pouquinho desses processos criativos também Então, esse clipe foi gravado realmente no meio da pandemia Numa viagem que eu fiz, um corre rápido que eu fiz a São Paulo Gravado por um grande amigo que trabalhou comigo muito tempo Que era produtor do Madame Satã E ele tem, trabalha com isso, trabalha com produção Tem muito equipamento legal O apartamento dele é muito lindinho Aí a gente foi visitá-lo E eu falei, vamos fazer isso agora A gente fez em duas horas Liga, grava tudo Depois a gente vê Tinha uma super luz E era um caráter mesmo confessional Eu falei, deixa, grava tudo Grava tudo Depois a gente vê o que faz E eu tô ali, naquele processo Realmente, lembrando Eu tô bebendo, eu tô fumando Eu tô conversando com ele Ele foi gravando um tempo que eu passei lá E esse processo foi Essa foi... A Adriana esteve, participou desse clipe, né Na edição É uma pessoa com quem eu tenho trabalhado bastante Eu adoro trabalhar com audiovisual Adoro Eu adoro fazer clipe Eu acho É... É muito doido Porque dá um trabalho Porque a gente não tem dinheiro Aí a gente faz o que? A gente faz na loucura A gente faz A gente mete o bicho e faz Acho que eu fiz uma vez Que eu tive Tem um edital aqui É... Da prefeitura Que eu consegui uma graninha Mesteira, assim Pra dar uma ajuda de custo Pra pagar uma equipe Que é caro, né É caro você produzir audiovisual E aqui em Belém A gente tem uma turma muito foda Um pessoal muito legal Muito novo também Fazendo isso Então... Pra mim é super importante E eu adoro Quando chega esse momento Vamos falar agora um pouquinho Da trajetória da Summers Ela é natural do Pará E o seu primeiro trabalho De destaque nacional Foi à frente da banda de heavy metal Madame Satã A banda foi formada em 2003 E com eles Ela lançou a demo O Tal do Caos Em 2004 E os álbuns Madame Satã De 2007 E o Peixe Homem De 2011 Em 2014 Ela decidiu seguir a carreira solo E desde então Já lançou o álbum Mamba De 2016 O Ao Vivo No Estúdio Show Livre De 2017 E os singles Deusa da Lua Mulher Perigosa Leviathan Lux E Irmã Samis Você apareceu na cena Heavy Metal Que é um estilo Que tem uma estética Muito bem definida E o Madame Satã Já desafiava um pouco isso Inserindo elementos regionais Na sonoridade Agora Na sua carreira solo Você ainda tem Mais liberdade Para misturar pop Eletrônico Rock alternativo Enfim Eu queria que você falasse Para a gente Como foi essa evolução Para você como artista Desde o Madame Satã Até os desafios de hoje Na sua carreira solo Ah, olha Eu gosto muito Da minha trajetória Porque ela é Muito louca Eu fiquei Dez maravilhosos anos Com o Madame Satã Uma banda Um projeto querido Nossa Eu rodei o Brasil todo Fazendo um som Muito do seu esquisito Um som pesado Doidão E Nossa Eu toquei muito Eu toquei em vários festivais Uma banda Que me abriu Muitas portas E que me ensinou tanto Nossa Passei uma temporada Mora-mora de São Paulo De sete anos Foi incrível É Eu sempre Eu sempre tive Outras composições E sempre soube Que ia chegar Esse momento Que eu ia Fazer Uma coisa minha Eu só não sabia Quando Então quando A banda Chegou ao fim Eu comecei Já estava experimentando Algum tempo Algumas pessoas já ouviam Na época Eu tinha um grande amigo Que era o Miranda Que já faleceu Então eu já mandava Já estava Produzindo as coisas Foi um processo Um processo muito Muito natural Assim Eu demorei um tempo Acho que eu fiquei Uns dois anos Depois do término da banda E lancei esse disco Que é de 2016 O Mamba Com muita influência De Stoner Também Tem pop Tem música eletrônica E fui Me aproximando Cada vez mais De uma coisa Que eu sempre gostei Que é o pop Mas os elementos orgânicos A guitarra Eu tirei um pouco Ela Do foco E estou trabalhando Ela de outras formas Então Eu estou com material novo Bastante diferente Mas Que tem Tem os seus momentos Lá Que você pode colocar No espectro rock Também Entendeu E Eu estou adorando Essa nova fase É um recomeço As pessoas Eu fiz parte De um projeto Que é Um estilo Bastante hermético Vocês sabem E as pessoas Te colocam lá Para sempre Então Não tem jeito E para mim Está tudo bem Está tudo ótimo E Muita gente Veio Veio junto Me segue Seguiu esse trabalho Acho super diferente De vez em quando Mas É exatamente Isso Que eu quero fazer agora É isso Que eu estou produzindo Eu e o Todd Amigo de infância A gente também era Do heavy metal A gente era tudo cabeludo Caiu o cabelo Aqui a gente está Não teve Não teve alternativa A gente teve que Desvirar cabeludo É a vida Sério É a vida E a gente também Passou por esse processo Era só heavy metal E tal E depois a gente foi Descobrindo essas coisas Evoluindo Eu acho muito legal A gente se ver um pouco Também nessa trajetória De fazer outras coisas De buscar Porque como você falou O heavy metal Ele é muito hermético É muito aquilo Como falei Por mais que vocês Desafiavam um pouco Isso no Madame Satin Colocavam umas coisas Regionais Uns elementos Mas o público de rock É um público Geralmente Bem apegado Digamos assim Aquela estética Exatamente O que eu acho legal O que eu achava legal No Madame É que pelo fato Do som Ele ter Umas particularidades A gente acabava Tocando em festivais Alternativos E tocando com Um maior número De artistas Diferentes E pra gente Isso era ótimo Mas de vez em quando A gente ia Pra uma situação Isolada mesmo Tocar Naquela trueza mesmo Mas era Geralmente A gente tava tocando Público Aleatório Isso que foi o mais legal De tudo A gente encontrava De um tudo Por aí Porque foi uma época Muito legal Os anos 2000 Pros festivais Então Muitos festivais Eram de graça Tocava pra milhares De pessoas Então É muito É muito legal Isso Toca pra público Diferente E o nosso som Acabava cabendo ali Então Essa coisa De experimentar De misturar De sabe É muito É muito Natural Mesmo Bom E a gente falou um pouco Do processo de composição De irmã Mas eu queria perguntar Agora de uma maneira Mais ampla Como foi a evolução Do seu processo Como compositora Você segue uma rotina Você é daquelas Que sente e fala Hoje eu vou compor Ou você tem um processo Mais orgânico Como é que é? Depende do ano Esse ano Foi um ano Que foi muito prejudicado Porque eu não estava Afim de mexer em nada Na primeira temporada Da pandemia E agora a gente está Na segunda temporada Agora Eu voltei a produzir Algumas coisas Realmente Tem coisa feita Pra esse Série de singles Ou EP Eu não sei o que Que eu vou fazer Mas Depende Porque às vezes Por exemplo Um cantor daqui Passou no edital Me pediu uma música Então Uma música de encomenda A gente vai Senta e faz Acontece A gente também Dá pra fazer isso Às vezes A gente simplesmente Se põe a trabalhar Quando está Na pegada Esse ano Deu um pouco Todo mundo Ficou Até eu entrei No começo Não, mas vamos Produzir Vamos produzir Não sei o que Eu sei que Produzir Que nada Não deu vontade De fazer Foi nada E aí eu fiquei Sem fazer nada Não peguei nada Instrumentos Não queria Não queria Não queria Tanto que eu fui fazer live Agora Aí parece que Depois das coisas Eu fui me ajustando Me reorganizando As coisas foram Dando uma acalmada E eu senti essa vontade De voltar a compor E é um processo Que no Madame Satana De uma outra forma Eu compunha Eu uso O que eu tenho Pra compor Aqui olha Eu tenho um violão Tenho uma guitarra Tenho um cubo Uso Fruit Loops Pra fazer coisas Pego bases Que já existem Preciso comprar Um mídia Aqui pra Poder compor Um teclado Eu vou Eu vou mudando Eu Eu não tenho Um método Que eu te digo Não Eu tenho que fazer isso A não ser que me peçam Aí você me põe uma data Eu fico doidinha Mas eu entrego Nada como um prazo Pra florar Aquela criatividade É Às vezes eu funciono bem Por sob pressão Sabe Mas assim Como eu não tinha nada Me pressionando Tipo quando você Tem que entregar um disco Tipo quando Passou no edital Tem data pra entregar Aí você tá Na missão De entregar um trabalho Seu modo de compor É outra coisa Quando você tá Produzindo as coisas Independentemente Numa situação Como a gente tá Aí muda completamente E a gente respeita isso E vai nessa Maravilha Agora Uma coisa que eu acho Muito interessante Da sua trajetória É que você Claro tem muitas Influências musicais Que ajudaram a moldar Sua carreira Inclusive na sua família Seu pai Avô Mas você tem uma Influência muito grande Dos livros Seu pai foi um Grande escritor também Você chegou a comentar Em entrevistas Que a sua mãe Escrevia poemas E você desde muito nova Ganhava muitos livros Inclusive A gente tava dando Aquela stalkeada básica Nas suas redes sociais Pra montar a pauta Do programa E a gente viu Que você tava relendo Recentemente Vidas Secas Do Graciliano Ramos Conta pra gente Como é que esse Como o seu lado Fã de livros Impacta na sua música Acho que totalmente Assim Eu tive Eu tive uma infância Muito abençoada Eu tive pais Muito queridos Que me incentivaram De formas Muito, muito massa Então Eu ganhei instrumentos Muito cedo Eu sou autodidata E comecei a ler Muito cedo Eu comecei A ler sozinha Então eu fui Muito alimentada De livros De imagens De viagens Eu passei Muitas férias No interior Tudo isso É a pessoa que eu sou E nessa fase Principalmente da infância E da adolescência Foi a época que eu mais Era rata de livro Aí, né Tipo É fundamental Na minha formação Eu tô muito relapsa Inclusive Nessa situação A gente Quando a gente Mais tem tempo Mais a gente fica, né Aí fica agoniado Notícia Internet Fica estressado E aí agora Eu tô conseguindo Tenho um monte Uma pilha De eu que eu botei Aqui atrás Tirei todos os livros Que ficam aqui atrás Parece aquele negócio Do CNN Que os que elas colocam Aqueles livros Assim Porque eu tô limpando Mas geralmente Tá cheio Assim Mas É o princípio Que eu não tenho nem Te dizer Eu botei uma pia Não Agora eu vou ler Esse resto Até o final do ano Bora ver se pelo menos Isso eu consigo Eu leio Muitos autores Eu leio Alguns livros Ao mesmo tempo Eu tava Os últimos Que eu tava relendo Era esse O Vidas Secas E a Paloma Franco Amorim Que é Eu preferia ter perdido Um olho Que é uma autora Paraense Maravilhosa Das crônicas Maravilhosas E enfim Tem gente Tem muita Uma literatura Maravilhosa E no mundo É todo Então tá aí Disponível Gente Quem nunca Teve essa época Que ficou muito Apaixonada Ainda bem Que eu fiquei Muito apaixonada Na melhor época Que é pra estar Apaixonada Que é a época Que tu tá te formando Criança Adolescente Então Pra mim Isso faz parte Mesmo Agora eu queria falar Um pouquinho Das influências musicais Tem uma historinha Que eu fiquei sabendo Quando você era novinha ainda Quando você viu A Nina Hagen Na TV E isso mexeu com você Conta pra gente Não é cara Porque quando eu era criança Aí eu via as coisas Na televisão Aí assim Tinha muita música Em casa Botava Pra escutar E tudo mais E eu adorava A pirralha Eu me lembro O primeiro vinil Eu tenho memória De ontem Se me perguntar O que eu fiz ontem É capaz de eu não lembrar Mas de criança Eu lembro muita coisa Então eu escutava Muito Tinha lançado Aquele musical Do Hair A trilha sonora E eu escutava Esse dia O dia inteiro A criança Escutava Esse dia O dia inteiro Aí quando eu vi A TV Aí eu vi A primeira vez Os secos e molhados Eu vi o Nemato Grosso Aí quando eu olhei Eu perguntei Pra minha mãe Eu falei assim Falei Mãe o que O que é essa pessoa Aí ela falou Ah ele é um artista Porque ele tava Assim muito absurdo Com um visual Muito absurdo Muito absurdo E eu fiquei assim Meu Deus O que é isso É muito legal Tempos vão correndo Tempos vão correndo Eu tava na época Criança No primeiro Rock in Rio Obviamente não deixaram eu ir Mas a gente assistiu Tudo pela TV Eu assisti tudo pela TV E meu tio tava lá Ele me deu mais um monte De disco Então Todas as coisas Que estavam tocando No Rock in Rio Então Eu olhei aquilo ali Fiquei assim Impactada Aí eu olhei Aí eu vi O show da Nina Hagen Eu já tava impactada Com tudo Aí eu vi a Nina Hagen Uma mulher Com Absurda Cantando Pra caramba Aí eu perguntei de novo Falei Mãe O que é isso Quem é essa moça Aí ela não sabia Ela falou Ah é uma artista Eu falei É isso que eu quero fazer Na minha vida É isso que eu quero fazer Na minha vida Eu achava aquilo Maravilhoso E assim Detalhe Eu ia nas férias Pro interior E a minha tia Era evangélica Então Ela obrigava a gente A ir pro culto Então O que que eu fazia Ia cantar Louvou Porque era a única hora Que a criança Conseguia sossegar Então todo dia Eu ia lá Quando era culto Aceitava Jesus Cantava os louvores Aí eu achava Muito legal Eu ficava realmente Achava legal Achava de Ah acho que eu consigo cantar E aí foi isso Aí foi Essas coisas foram chegando Até mim Meio que foi inevitável Eu lembro também De vendo coisas na TV Assim Me passou também Um filminho assim De eu assistir Nossa Quando eu vi Sei lá Esse de si É Eu achava assim Que alguns eram Tipo Pra mim Uma coisa Meus super heróis Sabe Então eu falei Eu quero muito ser isso Eu quero ser essa O que é isso Eu quero ser essa pessoa Eu quero usar essa roupa Aí eu falei Ah então artistas fazem isso É isso que eu quero fazer Aí Aí tô aqui Pobre Tá vendo Mas tá vestindo aquelas roupas Põe a roupa Põe coroa Que eu vi Ai mas Essa parte Essa parte Ela faz Ela faz o look dela Essa parte Ela faz o look dela Não Eu faço meus corres Samnes A gente falou lá no começo Sobre algumas situações Que a gente tá vivendo hoje Eu queria aprofundar com você Mais o tema E falar sobre Feminismo na música Eu acho que É importante A gente trazer isso Porque a gente ainda Tá inserido numa realidade Bastante desigual Onde ainda há Muita diferença de oportunidades Para as mulheres Principalmente nos cargos De produção Como instrumentistas E até como pesquisadoras Inclusive citando a pesquisadora Harueta Naka Doutora em música Pela Universidade Federal Da Bahia Ela escreveu o artigo Mulheres na Música Uma trajetória de luta E invisibilidade Através da lente De uma pesquisadora Onde ela traz Muitas dessas discrepâncias Que existem ainda Em relação a produção musical E denuncia Esse patriarcado musical Que é o nome Que ela dá E que a gente tá inserido Samnes Você fez parte De uma banda Chamada Morgana No início dos anos 90 Uma das primeiras Bandas de punk Hardcore Formada só por meninas Do Pará E hoje existe Uma cena muito interessante De iniciativas de mulheres Inclusive Você participou Do Festival Humana Mulher, arte, narrativas Ativismo em 2017 Projeto muito massa Da artista visual Roberta Carvalho E da cantora E compositora Aila E como a gente Falou no começo A sua produção Também trata Desse tema De maneira muito contundente Eu queria que você Falasse um pouco Como você vê hoje Essa situação Do papel da mulher Na indústria musical Você que além de cantora Tem cada vez mais Se enveredado também Pelas áreas de produção É compositor Enfim Como é que você vê Essa questão? Olha, a questão Da indústria da música É a questão Da mulher No mercado de trabalho Na vida Você citou Essa pesquisadora É exatamente Isso que ela Ela falou É um processo De invisibilização Que sempre aconteceu Porque o sistema Sempre esteve Na mão De quem? De homens Então As mulheres Que fizeram parte Da história Simplesmente Não são conhecidas Elas existem Mas elas não são conhecidas Tipo Tu não vai Tu vai falar de rock Assim Tu não vai falar Da 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 Rosetta Porque Ela que começou A fundir O gospel Tipo Uma mulher Dos anos 20 Dos anos 40 Na verdade E que foi uma Compositora Foi uma guitarrista Negra Que cunhou Praticamente O rock Mas você não vai Ouvir falar Da sister Rosetta Torpe Você vai ouvir Falar Do Chuck Berry E aí depois Vai começar Um outro processo Também do embranquecimento Que é uma Outra situação Que aconteceu Mas enfim A mulher Sempre ou ela Está invisibilizada Ou ela está Em uma situação De exploração Do mercado Da música Seja através De empresários Dentro de um De um De um Esquema Não Não legal Nada legal Mesmo Para Com a mulher Que está ali Não inserida Num trabalho Numa banda Não sei Qualquer situação E Enfim Eu acho que Uma mulher Que está na música Em sua essência Ela já é uma feminista Não tem como Porque ela está fazendo Ali a sua própria Fazendo a coisa acontecer E Sozinha E quando não está sozinha Tem que enfrentar Muitos problemas Com as pessoas Que estão Meio que Como eu falei Ainda agora No sistema Estão comandando Gente que é dona de banda Acontece isso muito No pop No sertanejo A gente sabe Muita história De bastidores Então É muito bom Quando O papo De ser independente É Da gente Ter essa liberdade De ser o nosso próprio Patrão Não tenho que Eu respondo por mim E ter me Enveredado mais Pela produção musical Além de ser Uma curiosidade Natural É muito mais fácil Você Aprender Para se fazer Compreendida Também Com quem você Vai trabalhar Então É um processo Para mim Que foi também Natural Está sendo Eu estou Aprendendo cada vez Mais Sabe Mas Apesar Da quantidade De artistas Mulheres Ser muito maior Dos homens A gente vai Observar Um desnivelamento Nos lineups De festivais Do mundo inteiro Não só No Brasil Você vai Ver esse negócio Por que? Porque Quem manda Na indústria Da música São homens Então A gente está Passando por um processo As mulheres Estão Cada vez Mais Autossuficientes Também Nessa parte Da autoprodução E É um caminho Sem volta E As Pessoas A gente não pode dizer Assim Vai 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 Saber Mas Se elas Tivessem Essa curiosidade Elas veriam Que nós temos Mulheres Nossas De várias Épocas Super Pioneiras Aqui a gente Teve a Chiquinha Chiquinha Gonzaga Nossa Também Do tudo Da década De 40 Ali A primeira Maestrina A tocar No Brasil Tipo Tu pergunta Para a pessoa Qual que ela Não vai saber Ela não vai saber Quem é a Chiquinha Gonzaga Uma gênia E a gente tem Vários casos Desses aqui Então Seria interessante Cavarem mais Vamos procurar Tem muita Tem muita coisa Por aí Para saber Tem muita coisa Para pesquisar Para quem gosta É um prato cheio Bom Eu não poderia Deixar De aproveitar Esse assunto Para trazer O seu trabalho Ao lado Da Dononete O deusa da lua Mulher perigosa Para quem não conhece A Dononete É uma artista Paraense Também E que tem Uma história Fantástica Ela foi professora De história Durante 25 anos Secretária de cultura Fundou grupos De dança E música regional No Pará Mas foi aos 62 Anos de idade Já aposentada Que ela começou A se dedicar A carreira de cantora Em grupos regionais Em 2012 Com 73 anos Ela lançou Seu primeiro álbum Feitiço Caboclo E hoje É reconhecida Nacionalmente E internacionalmente Pelo seu trabalho Samles Conta pra gente Como foi esse encontro Como foi gravar Com essa mulher Fantástica E o que você pode dividir Com o nosso público Dessa parceria Na música A gente compôs Essa música No meio de uma festa A gente estava sentada Conversando A Dononete gosta De conversar Que é uma beleza E ela sempre tem Uma música Que ela sai na hora Porque ela é muito boa De melodia A Dononete Ela é muito foda Pra fazer música Impressionante Aí então Ela começou Ela falou Minha filha Eu estava pensando Uma música assim Deus da Lua Olha Para Aí ela começou A fazer a melodia Aí eu liguei O celular E a gente começou ali Pra não perder Porque depois ela esquece Aí eu gravei Metade dela fazendo Umas partes da letra Aí é papapá E o resto Guardei aquilo E fui terminar em casa Então foi assim A gente comprou No meio de uma festa De aniversário De uma produtora Ela estava sentada Contando milhares de histórias Porque ela tem milhares de histórias E numa dessas Eu falei Aí eu falei É Dononete A gente ainda não fez Um feat Ela falou Não seja por isso Tô com uma ideia Aqui Aí começou A primeira melodia De Deusa da Lua Ali Aí a gente Botei logo Para montar Eu vi que era boa Mulher boa Para caramba De música Ela é uma querida Ela é a nossa rainha Nossa musa Nós temos muitas musas Temos muitas mestras Aqui em Belém Inclusive É um lugar De muitas mestras Como a Dononete Mestras de Carimbó Também com essa situação De invisibilidade Porque estão nos interiores Tem muita coisa Que é colocado Para funcionar Com mulheres à frente Aqui Na parte da música Muita Muita mesmo No Batuque No Carimbó Tem muita coisa E outra mulher incrível Que você também tem uma parceria É com a cantora e compositora Nazaré Pereira Ela também é paraense Hoje vive na França E é uma potência Da música brasileira Você trabalhou Na produção artística Do último álbum dela O Meus Caminhos Meus Destinos De 2019 Conta para a gente Um pouquinho desse processo Como é que foi esse trabalho Esse desafio De produzir o álbum De outra pessoa Então Outra rainha Uma terra de rainhas Vamos combinar Eu falo que A Dononete Ela é tipo Uma entidade Do dia E a Nazaré Pereira É uma entidade Da noite As vibes Diferentes A Nazaré Ela é assim Ter uma carreira Maravilhosa Ela começou muito cedo Eu conheço ela Desde criança Enfim Conheço o trabalho dela Desde criança A gente foi se aproximando Na época que eu estava Trabalhando na Rádio Cultura Eu sou radialista Fiquei seis anos Trabalhando na Rádio Cultura E lá a gente começou A encontrar direto Enfim Grudou Teve a oportunidade De fazer um edital Ela é uma Tinha que ter mais um disco Ela já lançou Ela tem uma discografia Maravilhosa Quem não conhece Nazaré Pereira Tem Gonzaguinha Já gravou com Nazaré Pereira Gonzagão na verdade Ela já compôs Ela é uma pessoa maravilhosa Inclusive está em Belém agora E foi uma Foi uma honra Escrever esse projeto Foi a produtora executiva E fez a direção artística Desse projeto Que saiu pela Natura Musical Ano passado Ano passado Ano passado Gente, é porque a gente Está meio sem noção Com o tempo Com esse ano Mas É uma mulher maravilhosa Uma super artista Compositora De mão cheia Também Uma bruxona Maravilhosa E o resultado Foi o Meus Caminhos Meu destino Que a gente conseguiu lançar Ano passado Com interpretações dela Maravilhosas E para mim Conhecer Essas pessoas Que fazem parte Da nossa Arquitetura musical Elas são Sabe Elas são Os nossos ancestrais É muito importante E eu tive a oportunidade De conviver Com vários deles Por algum tempo Ou conhecer E ter uma troca natural De lidar mesmo A gente se encontra Enfim Aí isso facilitou tudo São pessoas muito queridas E eu Sou muito agraciada De poder Trabalhar com elas E tê-las por perto Conversar com elas Tê-las como Pessoas amadas Achei legal que você falou Sobre música De ancestralidade É interessante Porque a gente vê É muito legal Ver essas mulheres Nesses lugares Inclusive Me lembrou A gente bateu um papo Algum tempo atrás Com uma colega nossa Que é musicoterapeuta E que ela coordena Um grupo de percussão De mulheres Aqui em São Paulo E ela fala Cada vez mais As mulheres estão Procurando esses grupos De percussão E ocupando esses lugares A percussão tem Essa ligação muito forte Com raiz Com ancestralidade E havia uma bobagem A gente fala assim Não, percussão é coisa De homem Por causa da força Esse tipo de coisa Ultrapassada Não tem nada a ver E cada vez mais É muito legal ver As mulheres tomando Esse lugar E essas mulheres Falando dessa ancestralidade É importante Esse movimento A gente olhar Para esse movimento Principalmente aqui A gente está aqui Na região norte Então a gente tem Uma influência Muito rica Dessa coisa Das músicas Da Umbanda Do Candomblé Sabe Do Lundum De Batucadas Da Pajelança Então aqui As mulheres Batucam mesmo São mestras de carimbó Como a dona Maria Duó Que é uma mestra De carimbó De Coraci Ela que é a dona Da parada Tem as sereias De Manhandeua Também Que é de uma ilha Não tão perto De Belém Então isso aqui É muito Muito feito Por mulheres Essa coisa Do Batuc Essa coisa Está muito presente Mesmo Samis Muito obrigado Pela sua participação No programa Foi um prazer Conversar com você Muito legal o papo A gente ficou aqui Morrendo de vontade De visitar você No Pará Com certeza A gente vai fazer Uma visita Prepara aí Que a gente está chegando E agora a gente abre O microfone Para você deixar Seus agradecimentos Redes sociais Fica à vontade Flávio e Todd Muito obrigada Mais uma vez Pelo convite Eu adorei Eu adoro Gravar podcast Porque eu gosto Muito de falar Eu gosto de conversar E eu gosto De conversar Com gente Que tem perguntas Legais Então Muito feliz Vida longa O podcast De vocês Que continue O ruído Vamos em frente E é isso Espero que a gente Possa se ver Em breve Vamos torcer Vamos torcer Para tudo mudar No ano que vem E todo mundo Poder circular Se encontrar E é isso Gente Me encontra No Instagram No Twitter Nossa Eu vivo no Twitter E no Facebook Não No Facebook Está lá a minha página Mas gente Desisti Eu desisti Do Facebook Não dá Não dá Não dá Não dá Só desgraça Então Só procurar Meu nome Samilis S-A-M-M-L-Z É meu nome mesmo Nome Avacali É esse meu nome mesmo De verdade Na certidão E é isso Gente Muito obrigada Até a próxima E se você quer conferir Os nossos outros programas Você pode visitar O nosso site Qual é Todd? Ruídospodcast.com.br Nós estamos também Nas redes sociais Twitter Facebook E Instagram Ruídospodcast A gente agradece Você que nos ouviu Até agora Um grande abraço E até mais Valeu Falou